A Caroline Rocha, 35, perguntou como você administra o estudo das suas graduações? Então, deixa eu falar pra vocês quais são os meus projetos de estudos no momento, né, gente? Então, assim, só pra contextualizar quem tá chegando. Eu, obviamente que eu anoto isso, porque, né, eu tenho meu doutorado, o doutorado é minha prioridade. Então, qualquer outra coisa que estiver pesando, vai cair fora. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante pra falar aqui, minha prioridade de estudos é o doutorado, finalizar o doutorado. Previsão de finalização do doutorado é 2025, podendo estender até 2026. Então, eu estou sussa, no sentido de que as coisas estão caminhando muito bem, obrigado, tá? Eu estou, neste semestre, finalizando as disciplinas, então, até o final de novembro, eu finalizo as disciplinas necessárias, aí, requeridas para o doutorado, e, a partir do próximo semestre, eu vou ficar só, só, com a pesquisa em si, vou fazer a qualificação e a escrita da tese. A escrita da tese já está gigantesca, eu estou com um monte de páginas já escritas, assim, realmente, agora é finalizar a pesquisa de campo e escrever a partir da pesquisa, o que eu acho muito mais tranquilo, porque é uma coisa natural, vou pegar o resultado e só vou simplesmente descrever o que tem ali e fazer essa interpretação, né? Então, pensando que eu tenho um ano e meio, praticamente, para isso, é bem interessante. Minha prioridade é o doutorado. Então, qualquer outro curso que eu for fazer da vida, se tiver me sobrecarregando, eu tiro fora sem dó, porque não é prioridade. A prioridade é o doutorado. Beleza, gente? Que é essa linearidade da vida acadêmica que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho um objetivo de longo prazo na vida, que é me aposentar como professora pesquisadora em universidade. Para isso, eu tenho que fazer mestrado, já fiz, doutorado, estou fazendo, pós-doutorado, livre docência e o que quer mais que exista depois ali para você se qualificar, certo? Então, é importante ter essa perspectiva em vista, para compreender o que é prioridade. Então, para mim, a prioridade é o doutorado, beleza? Compreendendo isso, eu faço alguns cursos, né, mais formais ou não, que vão me trazer algumas titulações que eu considero importantes. Por exemplo, eu me inscrevi, então, em uma graduação online, que é uma licenciatura em ciências sociais. Por que eu quis fazer isso? Porque eu, Thaís, sou formada em comunicação. Eu fiz jornalismo e depois publicidade. Eu não sou formada em licenciatura. No entanto, o meu mestrado foi em comunicação e tecnologia e o meu doutorado é em sociologia, em sociologia do trabalho, ciências sociais. Apesar de ser uma área guarda-chuva, onde tem comunicação embaixo, que é onde eu me formei, eu não tenho a formação, a graduação em ciências sociais. Se eu pudesse, eu pararia a minha vida para ir estudar ciências sociais na PUC, na USP, em alguma faculdade que eu pudesse dedicar 100% do meu tempo para isso. Como eu não posso ir compreendendo essa minha realidade, né, com o trabalho, com o doutorado, sendo mãe e com todas as atividades, os múltiplos papéis que a gente tem, né, eu compreendi que fazer uma graduação online para ter o título de licenciatura seria bem interessante para mim, porque eu só preciso de um título. Thaís, para que você quer o título de licenciatura? Sendo que com doutorado você já pode dar aula em universidade. Porque eu não sei o dia de amanhã. Simples assim. E se eu quiser dar aula em escola? Eu não sei. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar como coordenadora educacional em algum lugar, assim, eu já vi várias vagas nesse sentido que demandam que você tenha uma licenciatura. Então, por que não ter? Eu acho que existem algumas coisas que a gente faz meio que, tipo, por que não ter este documento, sabe? Assim, então, nesse caso da graduação, as aulas que eu faço são bastante, eu consigo levar de uma maneira leve, já peguei o jeito, eu tô praticamente no último ano já. Então, já faz três anos que eu tô fazendo essa graduação online. E ela funciona assim, entra de uma a três disciplinas por mês, você assiste as aulas, estudos materiais, a partir do dia 15 do mesmo mês, entram as atividades pra você fazer a avaliação da disciplina. Então, você, o que que eu faço nessa primeira quinzena? Eu estudo essas aulas, geralmente são de três a seis unidades, e aí eu estudo, assisto as aulas, eu pego geralmente ali um sábado de manhã e assisto as aulas, faço minhas anotações e tal, e aí, a partir do dia 15, eles postam a avaliação da disciplina, eu já faço e finalizou. E aí eu tenho duas semanas pra finalizar essa avaliação, caso eu não posto exatamente no dia 15 ou quando eles postam a avaliação. Então, pra mim, é uma coisa que não tem uma dedicação tão grande de tempo. O que que normalmente toma tempo em graduações, assim, online, né, nesse formato? Atividades complementares, que você tem que comprovar, isso pra mim não é problema, porque se tem coisa que eu faço, é participar de curso, é participar de congresso, é participar de seminário, então eu sempre tenho muita atividade complementar pra colocar ali. As provas, as provas de semestre, assim, as provas finais, então eles falam, ó, é na data tal e pronto, então quando tem a data, então eles falam assim, ó, é naquele sábado, eu tenho o que fazer. Então, já aconteceu de eu estar em viagem, a trabalho, de eu estar num evento e tal, e ficar bem complicadinho de fazer, mas eu fiz mesmo assim. Mas é que toma mais tempo, digamos assim. E tem o estágio supervisionado. Na licenciatura, você tem que fazer um estágio supervisionado. O meu, até agora, eu não consegui fazer. Eu pensei em fazer este ano, porém, eu quebrei a perna. Então, eu compreendo que cuidar da minha perna e me recuperar era prioritário perante fazer o estágio supervisionado. Eu posso fazer no ano que vem, ou então eu posso terminar todas as disciplinas da graduação e deixar por último. Então, eu vou deixar por último, porque é como dá para fazer, né? Então, é isso. É assim que eu estou fazendo. Outra graduação que eu faço, que eu, que eu quis começar a fazer, e aí foi por puro hobby, barra, interesse em pesquisa, foi uma graduação em história, que eu achei que seria interessante, porque no meu pós-doc, eu quero ir mais para a história do trabalho. Não sei se eu vou ficar tanto em sociologia. São áreas correlatas, obviamente, mas eu, eu achei que, que seria interessante. Eu já estudo muito, de maneira autodidata, mas eu queria ter isso no meu currículo, uma graduação em história, eu acho que vai, vai facilitar quando eu for pleitear aí, uma vaga em uma universidade para fazer minha pesquisa de pós-doutorado. Outras coisas que eu estou estudando, como parte do meu trabalho, então, entrou como uma capacitação profissional que eu faço no meu horário de trabalho, realmente, é uma pós-graduação em design instrucional no Senac, que também é online, começou agora em outubro, então, eu estou bem no início, mas é o mesmo esquema, entram lá as aulas uma vez por mês, você assiste, faz as atividades, então, eu estou bem no comecinho ainda, não tem muito o que fazer, mas tem sido um curso bastante enriquecedor, porque ele conversa, né, com o meu trabalho, é o que eu faço, eu desenho cursos, eu melhoro os meus cursos, né, eu sou professora, então, para mim, tem sido realmente uma capacitação do trabalho. Além disso, eu tenho os cursos livres diversos que eu faço, assim, tipo, curso de marketing, curso de, é, de, pra, pra empresários e tal, né, pra gerenciar empresa e tudo mais, então, eu tenho um monte de coisa rolando ao mesmo tempo, mas aí, esses, esses cursos de trabalho, eu faço em horário de trabalho, pra mim, faz parte do trabalho, né, então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava desenhando a linha editorial, as linhas editoriais novas aqui do canal, isso era parte de uma aula que eu estava assistindo de um curso que eu estou fazendo, então, eu aproveito, eu assisto a aula e já faço a atividade, então, o tempo que eu passei trabalhando na linha editorial é um tempo de trabalho e, ao mesmo tempo, era a lição do curso, sabe, então, é assim que eu faço, e é assim que eu acredito que tenha que ser, a gente não faz um curso pra maratonar como se fosse Netflix, a gente está fazendo um curso pra implementar alguma coisa, então, todo curso faz parte de um projeto seu, né, eu acredito, e aí, é claro, daí tem também idiomas, né, por exemplo, hoje eu tive que fazer aqui meu teste de proficiência de inglês, pra um negócio aí que eu precisei mandar, e aí fazendo esse teste, eu falei assim, poxa, eu deveria fazer o teste lá de verdade, com Yelts da vida ou coisa do tipo, né, então já acendeu uma luzinha na minha cabeça, será que vale a pena, será que não vale, tô pensando. Outra coisa que eu tô estudando com relação a idiomas é alemão, pra quem não sabe, pra quem não sabe, esse ano eu comecei esse projeto de estudar alemão, porque eu fui fazer um intercâmbio lá na Alemanha, no primeiro semestre, que foi interrompido porque eu quebrei a perna, eu ainda não finalizei as coisas todas, eu voltei pra lá em setembro, não deu pra finalizar, porque eu tive que conciliar com outros eventos de trabalho, fui fazer coisas do GTD lá em Amsterdã e tudo mais, né, mas existem algumas questões, e como eu estudo um autor que ele é alemão, ele tem muito material em alemão que ainda nem foi traduzido, que é o Max Weber, então, por exemplo, uma das atividades que eu fui fazer na Alemanha foi revisitar os manuscritos dele e dar uma revisada nos materiais que existiam lá na biblioteca da Baviera e tal, que ainda não foram publicados no Brasil pra gente pleitear, pra gente conseguir traduzir, então trazer esse material pra universidade aqui, né, de São Paulo, onde eu faço o doutorado. E aí, como parte disso, eu falei assim, cara, eu acho que é importante aprender alemão de verdade, são muitos autores na área de estudo, né, que eu tenho, na sociologia, na filosofia, na história, e fora que o alemão é um idioma muito difícil, eu acho que vai ser uma grande conquista pessoal falar, eu aprendi alemão. Agora eu tô um pouco mais, assim, pensando em como que eu vou fazer isso, porque é muito difícil mesmo, né, é muito difícil mesmo, é tipo o xadrez dos idiomas, assim, então basicamente, mas eu tô estudando, eu voltei a estudar nesse semestre, só que o curso, o horário é muito ruim, é de noite, depois das oito horas da noite, esse horário eu já tô, assim, exausto, ainda mais pra estudar alemão, então eu pretendo retomar no próximo semestre de manhã as aulas, e nesse meio tempo eu estudo de maneira autodidata, revisando o que eu já aprendi, é, numa primeira etapa que eu fiz o intercâmbio lá na, em Berlim, e aí vou estudando, então tô estudando alemão, né, então é assim que eu faço, gente, é assim que eu faço. Por outro lado, daí eu tenho também, sei lá, cursos que eu faço por hobby, então, por exemplo, eu tô fazendo um curso de caligrafia gótica ontem à noite, fiquei fazendo, assisti ali umas duas horas de aula, fiquei praticando e tal, e foi legal, sabe, então assim, é, eu acho que depende muito dos seus objetivos de curto, médio, longo prazo, do propósito de cada curso que você tá fazendo, é esse propósito que vai direcionar muito a sua dedicação pra cada um desses cursos, né, como eu falei, a licenciatura pra mim, o que importa de verdade é o título, eu não tô menosprezando, tô falando com todo o respeito, eu tô estudando, eu tô participando das atividades, mas eu não tô com a mesma dedicação que eu tenho o doutorado, porque o meu foco é o doutorado, é a minha prioridade, né, é, se fosse uma primeira graduação, seria uma outra abordagem, assim como eu me dediquei totalmente quando eu fazia, quando eu fiz a minha primeira graduação lá atrás, então a gente tem diversos momentos na nossa vida, e é assim que eu organizo, bom, que foi a pergunta, eu já me estendi pra caramba aqui, né, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Carol. Carol 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 Obrigado.